www.radionovaera.com.br O endereço da informação Bom, é dos mares aí pelo menos o seu Egídio, graças a Deus está vivo, né? A sua esposa segue internada, mas é difícil principalmente para ele que ficou ali assistindo tudo, né? A tragédia, vendo o veículo pegar fogo A gente fica imaginando, né? Que dor, que dor para o seu Egídio, né? Ali no momento, inclusive assistindo toda aquela tragédia, o veículo pegando fogo, enfim E com o companheiro morto do lado, a sua esposa ferida, machucada, a dona Aide, né? Lamentavelmente Inclusive, a violência do acidente foi tão grande, ô João, que ontem nós publicamos também na internet algumas imagens sobre o veículo do DJ Ganaquim Assaveiro Está no pátio, é do posto da polícia rodoviária, é do Portubá E esse veículo está ali no pátio do posto da polícia rodoviária E no chão do veículo, o assoalho, é do veículo Tem inclusive ossos ali de restos mortais Porque o fogo foi violento E acabou consumindo todo o corpo do DJ Ganaquim Um fato trágico realmente e lamentável Além da morte do lazio taxista Para a pessoa muito querida aqui do município de Borrazó Agora da batida, o DJ Ganaquim que estava sozinho na saveira Morreu, morreu e teve o corpo carbonizado Algumas questões, ele teria morrido antes É do veículo ser incendiado com a batida Foi depois, quem é que invadiu a pista contrária? Como é que o acidente aconteceu? Então no carro estava, na saveira, só o DJ Ganaquim que faleceu E no veículo táxi Fiat Uno, aqui na cidade de Borrazópolis Estava o condutor, que é o celularzinho, que é taxista, que também faleceu No banco de trás, estava a dona Eide Raider, né? Que é uma pessoa muito conhecida aqui da comunidade Ela que teve ferimentos considerados graves Está internada, inclusive, ainda no Hospital da Providência em Apucarana Ela teve quase que duas ou três fraturas na bacia Ela continua internada ainda no Hospital da Providência Onde deve ficar por mais uns 30, 40 dias E o senhor Egílio Costa, que estava no banco da frente do veículo táxi E que viu o acidente acontecer Então ele conta em detalhes o que ocorreu Então essa entrevista especial e exclusiva aqui através da Rádio Nova Era A gente começa conversando aqui com o senhor Egílio Costa E aí, como é que foi? Quando vocês estavam indo para a locatória do Porto Bossa, o acidente aconteceu? Foi isso mesmo O senhor estava no banco da frente ou de trás? Estava no banco da frente E a sua esposa estava no banco de trás? Estava no banco de trás E o senhor estava do lado do lazinho? Do lado do lazinho O senhor viu quando o acidente aconteceu? Eu não estava, na verdade, eu não vi Porque foi muito rápido, sabe? Quando vi, já tinha tempo assim Eu vi com o rapaz, o doutor Flamengo Eu falei, pensando, eu falei, olha o lazinho, vai bater, né? Aí eu falei, vai bater Só que ele disse, nossa senhora, para a gente, Deus proteja E aí já bateu Quando o senhor viu, o carro vinha de frente? Vinha de frente Quando eu vim, já estava de cima Provavelmente ele veio para cima do carro, para o lazinho Ah, mas eu acho que sim Eu acho que ele dormiu, não, no bolo Só pode E a pancada foi violenta? Foi, pegou mais do lado, né? Dos dois motoristas Agora o senhor atribuiu um milagre para o Vivo Porque a frente do carro foi destruída Ficou Eu agradeço muito a Deus Inclusive a esposa do senhor, que estava no banco de trás Ela está internada ainda Está internada ainda Ela está no Providência? Está no Providência Ela quebrou a macia e parece que, segundo informações dos médicos, em dois lugares, né? É, sim Ela não consegue se movimentar? Não, não movimentar não Está conversando bem? Ela está consciente, não veja, tudo mais Mas, depois, o médico, nada E tem uma previsão de quando ela vai conseguir deixar o hospital? O médico falou de 30 a 40 dias Vai ficar lá na Providência? Na Providência Ah, e depois que aconteceu o incidente, como é que foi? O senhor lázinho, ele ficou dentro do carro, ele caiu fora, como é que foi? Ele ficou pendurado no cinto A porta do lado dele abriu Ele ficou pendurado no cinto E ainda que eu chamei ele, me cheguei com ele Ele ficou assim E a sua esposa atrás, ali, perido? Perido, é Gemendo Eu querendo sair, mas estava preso também, né? Fiquei preso no cinto e a porta do fogo também não abriu E o detalhe da caminhoneta, ela pegou fogo logo em seguida, o senhor viu como é que foi? Logo em seguida, ela pegou fogo O que bateu, o senhor já viu a caminhoneta queimando? O que bateu, ela pegou fogo O senhor não viu fogo na hora da batida, depois um pouquinho da batida? É, daí uns dois minutos, né? Ela começou a queimar? Começou a queimar O senhor acredita que o Renatinho, ele faleceu com uma pancada, ou na hora que a caminhoneta pegou fogo, ele ainda estava vivo no interior da caminhoneta? Não, eu acredito que na pancada ele já morreu, né? O senhor saiu do carro, daí como é que foi? Não, depois chegou o meu primo, o senhor abriu a porta e eu saí, ele sozinho não conseguia sair, fiquei preso O senhor ficou olhando para trás e a caminhoneta pegou fogo? Cheguei fogo e o senhor gritei socorro, né? O senhor gritava socorro? Gritei socorro e parou na frente Esse primo, o senhor estava indo, como é que foi? Ele vinha vindo lá para cá também Ah, ele estava indo para o velório também? Vinha lá para cá Você estava indo em um velório, o senhor estava indo em um velório no Porto Bar, né? Então o senhor viu ali a caminhoneta, o senhor viu a batida, a caminhoneta rodou de Renatinho Ela rodou, ficou no acostamento e aí o senhor viu quando ela começou a pegar fogo? Sim O senhor conseguia ver ele no carro? Não O senhor viu ela pegando fogo? Não O senhor viu ela pegando fogo? Foi rápido de baixo, até de repente virou uma bola de fogo? Virou uma bola de fogo E queimou tudo? Queimou tudo E o senhor ali também sem poder fazer nada? Sem poder fazer nada, eu estava preso dentro Só que ele estava socorro aí, ele socorreu ele Quando o pessoal chegou a caminhoneta já estava uma bola de fogo? Já estava queimando, estava fogo alto Agora o que o senhor tem a fazer o senhor e também a dona Raider, quer agradecer? Agradecer a Deus, né? Chegou um milagre, né? Apesar do fato, lamentável, foram duas pessoas que faleceram A gente sente muito, muito amigo da gente, né? Conhecido há muito tempo, por fazer favor, né? A gente sente a morte dele, né? Mas ao mesmo tempo, agradecimento por estar vivo É, agradecimento por estar vivo Aí o trecho da entrevista com o Sergílio Costa, que é a vítima que estava no banco da frente do veículo táxi Que era dirigido pelo Lazinho Taxista, né? E houve a batida, houve o acidente que provocou a morte de duas pessoas Agora, uma semana, uma semana e pouco aí depois do acidente Essa entrevista com o senhor Egídio Costa contando em detalhes Até ele já deveria ter conseguido uma entrevista aqui à nossa reportagem Mas ele não tinha condições psicológicas de falar sobre o acidente E agora, ele criou coragem de falar em detalhes como o acidente, ou como ele viu o acidente Ele estava no banco da frente, ao lado do Lazinho Taxista, que na batida acabou falecendo também Vítima desse acidente, João Valendim www.radionovaera.com.br A sua rádio Ostras Estreus